Moradores do Jardim Rosângelo, contente com a Prefeitura. Foi feito um recape até bem feito aqui, olha só, pretinho o asfalto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns Prefeitura, agora o povo está pedindo para concluir o esgoto. Começaram aqui e não terminaram. Começaram aqui.